Olá, sou o Daniel Neves. Nesse vídeo, vou estar mostrando a você já cadastrado na Unique, a como fazer a escolha do seu pacote e a sua ativação. Aqui é o nosso recrutador, caso você ainda não tenha, ele é gratuito, está para o nosso grupo. Ele é um recrutador feito por nós, não é uma ferramenta criada pela empresa, é criada pelo nosso grupo. Para você ter acesso, basta acessar o nick.olheaki.net Então, para você escolher o seu pacote, é muito simples, você estando aqui na página oficial da empresa, que é o nick.forex, você vai clicar em escritório. E aqui, com a permissão de um dos meus indicados, eu vou estar fazendo a ativação dele, e aproveitando para fazer esse vídeo. Então, aqui, colocar o login e a senha, e clicar em login. Estando aqui no escritório virtual, você entra aqui em dados cadastrais, atualiza seus dados, troca sua senha, aquela senha que a empresa colocou automaticamente para todos. Você faz a troca da senha e a troca da sua senha financeira. E para escolher o seu plano, fazer sua ativação, você entra aqui em tickets, comprar. E aqui você faz a escolha do seu plano. O plano de um ticket, R$ 99,00, até o plano imperial, o valor de R$ 1 milhão. Um plano que está sendo muito bem aceito também, é esse plano embaixador, de R$ 49.600,00. Que você sendo investidor, mesmo que você não queira indicar ninguém, para você ganhar os 300%, é muito simples. Você entra com esse plano embaixador, e depois, abaixo de você, você mesmo entra com mais 4 planos start. Então, 4 planos de R$ 100,00, e um plano de R$ 49.600,00. Totalizando R$ 50.000,00. E você estará dessa forma, qualificado a ganhar 300% do valor do seu plano. Ok? Então, vamos lá. Então, no caso desse afiliado, vai ser ativado com a conta start. Então, você vai clicar aqui em comprar. Tem certeza que deseja adquirir esse pacote? Ok. Confirmou. Criou a fatura. Fatura número 1281. É esse número de fatura. Enquanto o site estiver com ativação manual, é esse número que você vai mostrar. Vai enviar o número do seu pedido. E aqui, vou clicar em pagar. Então, aqui, clicando em pagar, vai estar aqui a confirmação do valor, o número do pedido, tá? Que você vai passar para o financeiro, né? Para o seu patrocinador, para fazer a ativação. Então, confirmado aqui o seu plano. Então, você vai escolher aqui a forma de pagamento. Boleto, depósito ou transferência, cartão de crédito e débito, Bitcoin e Ethereum. Nesse caso, o dele, eu vou fazer o pagamento com Bitcoin. Então, eu vou clicar aqui em Bitcoin para ver a quantidade de Bitcoins e o número da carteira a ser feita essa transferência. Se fosse depósito ou transferência, clicaria aqui para pegar os dados para depósito e depois, posteriormente, enviar esses dados para o financeiro. Então, aqui, eu vou clicar em Bitcoin. Então, está aqui a quantidade de Bitcoins que deve ser transferido para a carteira. Vou clicar aqui em visualizar. Está aqui o número da carteira para a qual eu devo fazer a transferência desse valor. Então, vou entrar agora na minha carteira de Bitcoins. Vou fazer essa transferência e depois mandar o comprovante, o hash, para o meu patrocinador encaminhar para o financeiro. Por enquanto, ainda está manual, mas em breve já estará tudo automatizado. Você fez a transferência e já vai ser feita a ativação automaticamente. Ok? Sou Daniel Neves e nos encontramos no próximo vídeo.